E aí, tudo bem? Vamos falar então a respeito do conceito de gramática. A primeira coisa que a gente tem que discriminar é o conceito de gramática dentro de uma perspectiva genérica e a gramática tradicional que nos interessa aqui no curso. Gramática é aquilo que sustenta uma língua. É o conjunto de formas e estruturas que possibilita ao falante utilizar a língua para se comunicar. Então, percebam, esse conceito de gramática aqui é um conceito genérico de gramática. Ele tem muito mais a ver com uma predisposição à linguagem, à comunicação, do que com prescrição de regras ou prescrição daquilo que é certo ou errado. Então, esse conceito genérico de gramática que aqui está, ele fala muito da nossa predisposição à linguagem, nossa predisposição, nós seres humanos e o que nos diferencia dos animais. Pensando nesse conceito genérico, eu trouxe aqui dois conceitos de gramática. A gramática descritiva e a gramática normativa. Há outros tipos de gramática, mas para definir o que nos interessa, eu acho necessário trazer somente esses dois. Gramática descritiva. Assim, chamada porque descreve a língua como realmente é falada. Então, vejam só, a gramática descritiva descreve a maneira ou a forma ou o jeito como a gente fala de verdade. Porque quando a gente está conversando, se comunicando, a gente quer o que? Estabelecer comunicação, transmitir uma mensagem. Então, a gramática descritiva, ela literalmente descreve esse processo. Para a gramática descritiva, não existe certo e errado. Então, não é o papel da gramática descritiva ficar estabelecendo o que é certo ou o que é errado. O falante não pode dizer determinada coisa, determinada estrutura aterrada. Não é papel da gramática descritiva. A gramática descritiva, literalmente, descreve o jeito como a gente fala. Beleza? Vamos pensar aqui, então, em gramática normativa. A gramática normativa prescreve normas de uso correto da língua. É a gramática normativa que estabelece certo e errado. Vejam só, pegando a minha caneta aqui, eu digo, certo e errado é algo prescrito, definido pela gramática normativa. A gramática normativa é a gramática tradicional. É a norma culta. Então, vejam, isso aqui é importante demais para a gente. Nós temos uma gramática que descreve o jeito como a gente fala, cujo objetivo é a comunicação e nós temos uma outra gramática normativa, prescritiva, tradicional, que prescreve aquilo que é certo. Isso aqui é importante demais. Em algumas situações, estruturas são boas e permitem que a gente se comunique tranquilamente com os nossos interlocutores. Contudo, a gramática condena essas estruturas porque diz que elas estão erradas. Vejam só, vou trazer uma estrutura aqui, olha, sempre vou colocar as frases em azul. Então, eu digo para vocês o seguinte, ela chegava em casa sempre tarde. Ela chegava em casa sempre tarde. Nossa estrutura é importante demais. Aí vejam, ela chegava em casa sempre tarde. Essa estrutura é uma estrutura boa? O que vocês acham? Com essa estrutura eu consigo estabelecer a comunicação com você que está aí me assistindo? O que você acha? Sim, essa estrutura é perfeita. Por quê? Porque com ela eu consigo me comunicar. Se eu digo para você, ela chegava em casa sempre tarde. Você está entendendo? Demais. Se a BBS ainda interage comigo, que hora que ela costumava chegar? Por que ela chegava tão tarde? Você percebe que se eu estou trazendo essa informação, você entende? A grande chance é da gente interagir, estabelecer aqui um diálogo. Tranquilo? Mas vejam, quando eu disse que essa estrutura está perfeita, eu estou levando em consideração a gramática descritiva. Porque todo mundo, todo falante de português brasileiro emprega o verbo chegar utilizando a preposição em. Quem chega, chega em. Chegar em casa, chegar em Belo Horizonte, chegar no clube, chegar na escola. Vejam, é comum do falante do português brasileiro utilizar a preposição em com o verbo chegar. Contudo, se a gente se basear na gramática normativa, na norma curta, na gramática tradicional, o que será dito? Será dito que essa frase está errada. Uai, por que essa frase está errada? Porque ela apresenta um erro gramatical. Segundo, prescreve a gramática tradicional, quem chega, chega a algum lugar sem acento grave, indicativo de crase. Então, com correção gramatical, ela chegava a casa sempre tarde. Por que isso é tão importante? É importante pelo seguinte, porque, embora seja uma estrutura muito usada, chegar em é uma estrutura errada para a gramática tradicional. Então, o que nos interessa? É a questão da objetividade. Eu sou muito objetiva. O que interessa? Interessa aquilo que é usado? Aquilo que é real? Ou aquilo que está correto? Para nós, interessa aquilo que está correto. Então, embora todo falante do português brasileiro diga chegar em essa estrutura, para nós que estamos aqui no meio de concurso público, essa estrutura, ela é errada, ela não nos interessa. A gente condena essa estrutura pensando na estrutura correta, que é chegar a. Então, muito cuidado com isso, pelo seguinte, eu sempre trago esse conceito. Porque é muito comum, numa situação de sala de aula, de curso presencial, ou de aula particular, é muito comum, no momento em que eu estou colocando a matéria no quadro, o aluno fica com aquela cara contemplativa. Aí o aluno fica com aquela cara contemplativa, em determinado momento você vê que a cara contemplativa vira uma cara de angústia. Pelo seguinte, o aluno compara aquilo que está no quadro com a forma como ele fala de verdade. Muito cuidado com isso. A forma como falamos de verdade é algo muito real? Sim, muito real. Contudo, é essa forma, esse algo real que cai em prova? Não, o que cai em prova é o certo. Então, toda vez que você fizer isso, ficar contemplativo, ficar pensando, meu Deus, não é assim que eu falo? Lembre-se, a gramática tradicional não se atém ao real. Então, embora chegarem e seja real, para a gramática tradicional não interessa. Interessa o que é certo, ela entende que o certo é chegar a. Então, aqui a gente é obcecado com regra, a gente é obcecado com correção gramatical. Então, separe muito bem isso aí. A gramática tradicional, a gramática normativa, a norma culta, é aquilo que cai em provas de concurso público. O que eu posso explicar, o que eu posso dizer é o seguinte. A gramática tradicional, a norma culta, ela é utilizada, ela é mais bem aceita e mais bem quista em situações formais. Em situações formais, a tendência é que a gente monitore mais o uso da língua. Quando a gente monitora o uso da língua, o que nós estamos fazendo? A gente está se adequando àquilo que é correto. Então, quanto mais formal for a situação de uso, mais monitoraremos a linguagem. Por quê? Porque a gente vai pensar naquilo que é correto. Em situações não tão formais, a gente já não monitora tanto. Por exemplo, a nossa situação de mundo é uma situação formal. Logo, aqui devemos o tempo todo monitorar a linguagem, porque a gente só pensa naquilo que é certo e errado. Mas suponhamos que a gente esteja numa situação de boteco. Em Belo Horizonte é muito comum boteco. Então, o Belo Horizonte não vai muito para o boteco bater um papo, descansar, distrair, ver uma partida de futebol. Beleza. No boteco, nós vamos ficar monitorando a linguagem? Claro que não, tá? Porque o ambiente ali é outro. Então, no boteco eu posso falar chegarem? Posso. No boteco eu posso falar prefiro galo do que o cruzeiro? Posso. Porque a situação é outra, não é um contexto formal. Ok? Então, muito cuidado. O que a gente percebe é o monitoramento da linguagem em situações formais. Ou seja, em situações formais emprega-se a gramática tradicional, a norma culta, a gramática normativa. Em situações informais, o que interessa é a comunicação, independentemente da forma como ela ocorra. Beleza? Então, aqui no nosso momento, no nosso curso, só nos interessa a gramática normativa. A gramática descritiva, ela faz parte da linguística e ela é interessantíssima, só que ela fica restrita ao plano acadêmico. Então, é mais comum em universidades, as pessoas estudarem a linguística, a gramática descritiva, tá? Isso é mais comum. Isso não cai em provas de concurso público, tá? Embora seja interessantíssimo. E dá aí muito panca a manga de discussão. Beleza? Finalizo aqui, então, a aula de agora. E na próxima aula, nós vamos falar dos tópicos que compõem a gramática tradicional. Até lá!